Após realizar a reunião a pedido dos pais, dos alunos da Escola Municipal em Tempo Integral Elizabeth Trosec da Silva em Distrito Paulista no dia 26 de março, na noite dessa quinta, 16 de maio, em atendimento à solicitação da comunidade, a Prefeitura de Barra de São Francisco disponibilizou um ônibus para fazer o transporte gratuito dos moradores dentro do distrito. A comunidade pediu uma reunião com o nosso prefeito Enivaldo, o qual eles reivindicaram essa questão do transporte. Tem aquela dificuldade dos pais virem de manhã, trazendo as crianças, trazendo os alunos, alguns têm que trabalhar, e criança pequena, sol muito quente, então fizeram esse pedido e o qual o nosso prefeito está atendendo a comunidade. Inicialmente, o itinerário vai ser sair da subestação, do centro, aqui na Escola Elizabeth Trosec, no restaurante lá do lado da BR, entrar na estrada depois do posto, que é aqui dos fundos aqui, passar em frente à igreja Assembleia, que está vendo o senhor NET, e retornar de novo para a subestação. Isso é para atender o pessoal da escola, a população, e esse ônibus vai ser somente circulado dentro de Vila Paulista. Atualmente, 300 alunos de Paulista e região são atendidos pela Escola Municipal, e o sentimento por parte da comunidade escolar e demais moradores do distrito é de eterna gratidão. Nós agradecemos muito, que vai estar facilitando para as famílias, e facilitando até para nós na escola também, porque com o transporte, às vezes, das 6 horas da manhã, as crianças estão aqui. Agora não, agora eles já vão ter esse horário, vai ter mais essa disciplina para chegar no horário certo. Esse ônibus é um ônibus que ele é, um ônibus chamado assim, popularmente circular, ele não é um ônibus de viagem. Nós estamos considerando que esse é um dos serviços mais importantes para a movimentação do comércio, para que as pessoas possam transitar pelo distrito. É um pedido feito pelo vereador Alemão e pelo vereador Borrinha, que nós estamos conseguindo agora atender, e esse ônibus vai servir aqui aos alunos, à população, de maneira geral. Tchau!